Pessoal, está passando o Campos de Julho, aqui é dia 14 de setembro, né? Olha a condição de fumaça, tá? Tem lugar que não enxerga 50 metros na frente. E aí, o grande desafio é o seguinte, essas áreas que queimou a palha do milho, né? A gente conversa com o produtor, o produtor fala, ah, a próxima safra que vem agora é 4, 5 sacas a menos ou mais. E muitas vezes isso aí vai por 2, 3 anos. E pra gente pensar junto, né? O impacto aí é, do ponto de vista de solo, o impacto é físico, químico ou biológico? Eu diria que, claro, do ponto de vista químico, boa parte do bolo ele volatiliza, o nitrogênio também se perde. Mas o grande problema é biologia do solo mesmo. Porque a gente, primeiro, reduz muito essa biota e a condição de ambiente, temperatura de solo, pra permitir essa biologia se multiplicar de novo, fica muito desafiadora, né? Então esse é o problema, tá? Pegou fogo, 2, 3 anos sentindo os efeitos por causa dessa biologia do solo e a capacidade de tornar essa biologia, essa diversidade ativa de novo. Então só pra relatar, é uma situação caótica, muito triste de ver essa condição, assim, a nível de MT e Rondônia que a gente viveu essa semana. Beleza? Deixe seu comentário abaixo aí, obrigado, um abraço.